O Supremo Tribunal Federal reage depois de novas mensagens atribuídas a Procurador da Lava Jato. Deltan Dallagnol teria estimulado colegas a investigar finanças dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A maior crise que se abateu sobre o aparato judicial no Brasil desde a redemocratização. Alexandre de Moraes suspende apurações da Receita Federal contra ministros do STF. Luiz Fux proíbe a destruição de conteúdo obtido por hackers e pede cópia do material. Por unanimidade, o Supremo mantém a demarcação de terras indígenas com a FUNAI. Governo queria transferir a responsabilidade para o Ministério da Agricultura. Jair Bolsonaro troca quatro dos sete integrantes da comissão que analisa crimes cometidos pela ditadura militar. O motivo que mudou o presidente agora é o Jair Bolsonaro e direita. Ministro Luiz Roberto Barroso dá prazo para Bolsonaro explicar as declarações sobre a morte do pai do presidente da OAB, que era militante de esquerda durante o regime. O programa Médicos pelo Brasil substitui o Pais Médicos. E o presidente ataca o projeto criado no governo Dilma Rousseff. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Brasil e Paraguai anulam o acordo de compra de energia da usina de Itaipu por risco de impeachment do presidente paraguaio. Uma nova data de liquidações no Brasil. Redes varejistas esperam repetir o sucesso da Black Friday na semana do 7 de setembro. Internacional e Flamengo avançam na Libertadores. E se o Grêmio passar hoje, o Brasil já garante vaga na final. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa mostrando como um erro nas investigações pode ter contribuído para que um homem que atropelou e matou uma idosa com um carro de luxo, na semana passada, já esteja em liberdade. E esse não foi o único crime que ele cometeu, não. Em 2014, Fábio Alonso de Carvalho, de 39 anos, já havia matado um motociclista no trânsito. Fábio escondeu o rosto ao deixar a delegacia. E agora à noite, o delegado encaminhou à justiça o pedido de prisão preventiva de Fábio Alonso de Carvalho. No Rio de Janeiro, uma mulher foi morta a facadas por um vizinho porque reclamou do volume do som na casa ao lado. O suspeito do assassinato, que também ficou ferido, está internado sob custódia e vai responder por peninicídio. A polícia deve indiciar o funcionário de uma obra pela morte do bebê que teve o crânio perfurado no Rio de Janeiro. O pino que atingiu a criança teria sido disparado de uma pistola para fixar gesso. A ferramenta já foi para a perícia. A família não divulgou informações sobre o enterro da criança. Não há intenção de matar. 22 presos irão responder pelo estrangulamento de 4 detentos dentro de um caminhão de transferência quando o grupo era levado para Belém, no Pará. Segundo representantes da OAB, a penitenciária de Altamira não tem nenhuma condição de abrigar os detentos. O centro de recuperação de Altamira foi considerado no massacre. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Ministério Público Federal conseguiu o bloqueio de 100 milhões de reais em bens de Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros. Ele foi preso ontem em São Paulo. A defesa diz que vai provar a inocência de Dario Messer. Novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicam que o procurador Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, incentivou a investigação do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e também do escritório de advocacia da esposa dele. Isso em 2016. Os procuradores estariam contrariados com as decisões do ministro com relação à operação. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, disse que Deltan Dallagnol nunca pediu à Receita Federal investigação sobre ministros do Supremo ou de seus familiares. A Procuradoria-Geral da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, não comentaram as mensagens divulgadas. E numa derrota do governo, o Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a suspensão da medida provisória que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Uma outra MP, medida provisória, que retirava a demarcação de terras da FUNAI, já tinha sido rejeitada no Congresso. O governo federal contestou hoje os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam um crescimento no desmatamento da Amazônia, mas ainda não apresentou outros números. O INPE afirma que sempre foi norteado pela excelência, pela transparência e pela honestidade científica, e reafirma a confiança na qualidade dos dados produzidos. O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, substituíram quatro dos sete integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos na época da ditadura militar. Essa troca acontece depois de a comissão reconhecer que a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foi causada pelo Estado brasileiro. O governo nega qualquer relação. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o presidente Jair Bolsonaro explique as declarações dadas sobre a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O ministro Barroso quer esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados. Com o aval do Brasil, o governo do Paraguai anulou o contrato de compra de energia da usina de Itaipu. O cancelamento reduziu a pressão sobre o presidente paraguaio, ameaçado de impeachment. Visivelmente abatido, Mário Abdo Benítez agradeceu... Veja daqui a pouco. O governo lança o programa Médicos pelo Brasil em substituição ao Mais Médicos. O governo federal lançou hoje o programa Médicos pelo Brasil e promete criar 18 mil vagas, a maioria em áreas carentes. O presidente Jair Bolsonaro criticou o Mais Médicos e disse que se os cubanos fossem bons, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. O governo de Ruanda decidiu fechar a fronteira do país após a descoberta de um novo caso de ebola na República Democrática do Congo. O país vive o segundo pior surto da doença. A imprensa dos Estados Unidos afirma que o filho de Osama Bin Laden está morto. Segundo o jornal... Em instantes, Estados Unidos reconhecem o Brasil como aliado militar estratégico fora da OTAN. Internacional e Flamengo avançam na Libertadores e se encontram no mata-mata. Não perca, a gente volta já já. Os Estados Unidos reconheceram oficialmente o Brasil como um aliado militar estratégico fora da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Com essa medida, o Brasil passará a ter acesso privilegiado à indústria de defesa norte-americana. Na prática, o título aproxima... Representantes de grandes redes varejistas se reuniram hoje para definir uma nova data de liquidações no Brasil. É a Semana do Brasil. Tudo, né? O encontro... Agora o futebol Grêmio e Libertar do Paraguai definem mais tarde a última vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Um deles vai enfrentar o já classificado Palmeiras. O Inter, que venceu o Nacional do Uruguai. E o Flamengo, que despachou o Emelec, irão se encontrar no chamado mata-mata. Vai ser bom o finalzinho, sim, é bom. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.